Ana, não existe coisa mais importante do que uma boa noite de sono, não é? Ela que nos carrega as baterias pro dia seguinte, pra nós termos um rendimento melhor, uma saúde melhor, e uma boa noite de sono nós só conseguimos fazer com os colchões da BED, afinal, o melhor se encontra aqui, não é? Isso aí, Carmen. Até porque aqui a gente presta não somente uma venda em específico, é uma prestação de serviço. Sim, vocês fazem uma verdadeira consultoria. A pessoa chega aqui e as consultoras aqui da BED, elas veem o que nós estamos precisando, qual é a nossa real necessidade, não é? Isso, e até por quê? Porque todo mundo quando vai comprar um colchão, acha que é uma coisa simples, ah, vou comprar um colchão, e realmente é simples, tu entendeu? Só que a gente precisa... Mas quando é aceito, por que entende? Isso aí, e a gente precisa ter a questão, a verdade pro cliente, é, como a gente brinca aqui na loja, é a operação verdade, é orientar o cliente da melhor compra, da relação custo-benefício, aonde ele é fabricado, se ele é legítimo americano, se ele é tecnologia americana, porém montada no Brasil... O que ele tem por dentro também... Como ele é feito, como ele é montado, então são vários requisitos, são vários pontos que a gente aborda e esclarece o máximo. Ele não tem obrigação de comprar comigo, ele vem... Mas ele sai daqui... Mas ele vem aqui... Seguro do que ele quer. Seguro, e pelo menos tendo toda uma barganha de conhecimento pra poder fazer uma boa escolha. Não, isso é fundamental, porque existem N ofertas de colchões na praça, não é? A pessoa não pode ir comprar um colchão como se estivesse comprando uma roupa, porque o colchão, tu vai precisar dele por muito tempo, então tem que ser uma compra muito bem feita. Isso, e ser uma compra... ser verdade, né, Carmen? Não iludir, não enganar o cliente, tu entendeu? O cliente tem que estar tranquilo, até porque se torna uma amizade, se torna um ponto, só aqui, é uma prestação de serviço depois, o cliente nos liga, ele tem um respaldo, ele não vai falar com 0800, não vai falar com uma máquina lá atrás. São com pessoas que ele tá falando, então às vezes isso, principalmente aqui pro povo gaúcho, valoriza muito isso. Claro. Do atendimento, da prestação de serviço, da sinceridade, da verdade na hora de fazer a sua compra, né? E dessa consultoria toda, não é? Não é pra menos que o Grupo Bedding está há tanto tempo no mercado gaúcho, no único endereço, com mais de 2 mil metros quadrados, com um depósito também, com a mesma metragem, não é? E isso é super importante, não é, Ana? Porque mostra a credibilidade da empresa. Tu mesmo, Ana, tu trabalha aqui há quanto tempo? Desde a fundação, não é? Isso, como a gente brinca, já somos parte dos utensílios da casa. É, então, isso mostra a grande seriedade que uma empresa como a Bedding tem. Ana, e fora isso, nós estamos no mês dos pais, não é? E existem algumas promoções para o mês dos pais. Com toda essa consultoria, com todos esses benefícios, a Bedding ainda consegue trazer as melhores marcas, os melhores preços. Isso aí, o mês dos pais, a gente tá com a loja com até 60% de desconto. Mas tem alguns itens que são especiais para eles, né? A gente tem uma cama articulada maravilhosa, que para quem gosta de ler, assistir um filme, até mesmo descansar, recostar, levantar as pernas para cima, que é uma delícia para descansar. Então, assim, é um carinho que a gente faz para nós mesmo. E hoje, podendo se dar de presente, uma cama a partir de 2,990. Uma cama articulada. Uma cama articulada. Mas vocês têm camas em preços promocionais nesse mês a partir de 1,590. 1,590. É, camas de casal, né? Cama de casal. É isso que, então, vem a se sentir um rei, uma rainha. Como nós estamos nos sentindo aqui nesse docel, não é maravilhoso? Aqui no Grupo Bedding. O Grupo Bedding que trabalha com as melhores marcas do mundo. Os colchões da Bedding são escolhidos a dedo, sempre procurando o melhor para você, pelo Melhor 3. Aqui na Quintino Bocaiúva, qual é o número? 732. 732. Nós esperamos vocês com estacionamento, o melhor produto do mercado.